Taylun Cidias, ponto com, ponto net Tem que respeitar o solinho do meu produtor, Gaspar Eita, menino, olha Estrela o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero é mesmo que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Em nome da festa é pintos Tudo é sancho, tudo é sancho, tudo é sancho, baratom Daniel, tem que respeitar, bebê Vinha assim, ó, vinha assim, ó Oi! Estranho o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos e todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me encontro perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade eu não quero Nem a vida de solteiro O que eu quero é mesmo que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outra a beber Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outra a beber Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outra a beber E se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um façante Não devia mais, eu tenho outra a perder Não devia mais, eu tenho outra a perder